Estou aqui em São Paulo, um lugar bem retirado do interior. E tive uma manhã de oração espetacular aqui nesse lugar. Presença de Deus. Oh, glória! Estou muito feliz com meu pai, meu Deus, que já me ensinou hoje. Algumas coisas muito, muito, muito especiais. Eu estou querendo aprender como ser um pai melhor, né? Na geração jubilar, nesse ano, nós vamos tratar com nossos filhos, nossos jovens. Então, eu preciso aprender mais como ser um bom pai. Já recebi a primeira palavra hoje. Para ser um bom pai, primeiro eu preciso ser um bom filho. Antes da paternidade, eu preciso receber o Espírito do Filho. Filho de Deus. Então, se eu for um bom filho, eu vou buscar o meu pai que está no céu. E ele me dará todas as coisas que eu preciso para ser um bom pai. Deus te abençoe. Deus te abençoe cada um dos nossos amados irmãos. Cada um dos nossos profetas que estão conosco todos os dias. Cada um dos nossos alunos. Gostaria de incentivar você a fazer o kit... O kit... O kit... As lições... As últimas lições do ano passado. Você pode recuperar tudo. E gostaria que você passasse para os outros irmãos. E não esqueça cada dia... Cada dia da semana, proclamar a bênção do dia. E profetizar. Eu coloquei... Quase uma hora de orações, profetizando as 50 bênçãos. Usa isso. Passa para o seu grupo aí. Amém? Vamos juntos? Então... Descendo agora. Preparado? Descendo correndo. Uh! Descendo agora. Descendo agora. Descendo agora. Descendo agora. Obrigado.